Oi crianças, tudo bem com vocês? Dona Centopeia, de novo Dona Centopeia, o que houve com você dessa vez? Ah, hoje você queria dar oportunidade para as crianças de usarem a canetinha? Eu acho que não era isso não hein Dona Centopeia, eu acho que você está mesmo gostando de perder os seus números, não é não? Ah, entendi, as crianças sabem que é muito bom e muito importante ajudar, elas ajudam a mamãe, o papai, os amigos, os irmãos, todo mundo que precisa de ajuda, porque ajudar é muito bom, faz muito bem para a nossa vida, não é? Então, lógico Dona Centopeia que as crianças vão ajudar você, não vão crianças? Ah, muito bem, estou muito orgulhosa de vocês, então nós vamos fazer os números da Dona Centopeia com canetinha, cada cor com uma canetinha diferente, porque vocês já ajudaram tanto a Dona Centopeia, que com certeza vocês já conseguem fazer todos os números, não é verdade? Então, vamos começar? Podem escolher a cor que vocês quiserem. Eu vou começar com o verde, fazendo o número 1. Sorri mesmo, Dona Centopeia, todo mundo gosta de ajudar, porque ajudar é muito bom. Agora eu vou usar o rosa e fazer o número 2. Vocês conseguem, façam aí. Vocês estão muito craques em fazer números, mas também essa Dona Centopeia já perdeu tanto número, não foi? Agora o azul, o número 3. Muito bem, está ficando linda essa atividade. Depois do 3, vem o número 4. Excelente, está ficando lindo, bem colorido. Dona Centopeia está amando. Eu acho que por isso que ela vive perdendo os números dela, porque os números dela são todos pretos. E aí quando a gente ajuda, a gente deixa ela mais colorida, e aí ela fica muito feliz. Agora o número 5. Até porque a nossa vida colorida é muito mais divertida. Vamos para o número 6. Agora o número 7. Está ficando tão bonita essa atividade, crianças. Falar para mim, vocês estão gostando? Vamos fazer um combinado? Lá no nosso Instagram, alfabetizaçãoremota, tem muitas atividades, muitas dicas e muitas informações para o papai e para a mamãe. E o papai e a mamãe podem tirar foto dessa atividade tão bonita e marcar a gente lá no Instagram. Podem até escrever o que vocês estão achando das nossas atividades. Nós vamos amar saber o que vocês estão achando. Vamos fazer o número 8. Excelente! E tem mais! De vez em quando, a gente faz alguns sorteios lá no nosso Instagram. Então, já aproveita para nos seguir. Já usei o cinza. Prontinho! Estou terminando. Só falta o 10. Como está ficando a atividade de vocês? Está bonita, eu tenho certeza. Tão linda quanto a minha. Olha a felicidade da dona Santopeia. Ela está amando tudo isso. Vamos fazer o número 10. Excelente, crianças! Ficou linda essa dona Santopeia toda colorida. Muito legal! Vamos escrever o nosso nome. Será que hoje vocês conseguem fazer o nome de canetinha também? Já estão fazendo o nome tantas vezes que hoje a gente vai poder fazer com a canetinha. Não tem problema se errar, se espelhar alguma letra ou se esquecer alguma. O importante é você fazer do seu jeitinho, porque assim você vai conseguir melhorar a cada dia. Então, pode escolher a cor que você quiser para fazer o seu nome. E eu vou fazer o meu de rosa, porque eu gosto muito de rosa. Não esqueçam que quem já consegue pode escrever o sobrenome. Excelente, crianças! Parabéns! Aqui embaixo, o adulto vai te ajudar a colocar o dia em que vocês estão fazendo esta atividade. Um beijinho! Muito amor para vocês! Parabéns! Estou muito orgulhosa! Um tchauzinho! Um beijinho! Um beijinho!